Um jogo normal do campeonato, vai ser sempre pegado o Fla-Flu e a gente está de parabéns por ter saído vitorioso. Como essa tinha sido a única derrota do Flamengo no ano para esse Fluminense, essa vitória tem um gosto diferente para vocês? Não, eu acho que é um outro jogo, com outros jogadores, a gente sabia da importância dessa... A gente tinha que reverter um placar, tínhamos que ganhar e a gente fez por merecer, conseguimos até o último minuto ali buscando e está tudo muito parabéns, a torcida mais uma vez apoiando até o final e essa vitória foi para eles. Amigo, tem Vasco ou o Bangu, qual a diferença de jogar com um contra o outro? Um é um grande rival do Flamengo, o Bangu é um time que vai jogar a vida, porque podem chegar a conquistar o título da Taça Rio. Sim, é muito importante para eles, é uma equipe que vem bem no campeonato, tem feito grandes jogos, vai ser jogo duro para o Vasco e o que passar a gente vai analisar bem para poder fazer uma grande final. E o comportamento do capitão em uma partida tão tensa? Tem que tentar manter todo mundo de cabeça fria, também tem que falar com o juiz, que hoje eu era a voz da nossa equipe ali dentro de campo, então tem que ter cabeça tranquila e poder passar ali uma tranquilidade para deixar o juiz apitar bem, mas tem hora que tem que falar com ele para ver se ele acertou ou errou, ou fazer o melhor para as duas. A gente percebe, vou falar a verdade, eu sou até curioso para ouvir o que, acho que não sei se o treinador perde, não é possível um minuto de jogo, eles já estão arrumando confusão, mas a gente sabia que a gente tinha que colocar a bola no chão, não entrar na pilha deles, eles iam procurar esse jogo aí que favorece a eles, mas acredito que com a bola no chão a nossa equipe sabe o que faz e graças a Deus conseguimos fazer um grande jogo e conseguimos essa vitória importante. Renê, vocês já tem a vaga na semifinal, já deixaram claro que querem também um título de turno, mas desse jogo talvez o mais importante tenha sido a vitória do jeito que foi, virando o jogo, buscando até o final, lutando com um a menos, que é mais ou menos dentro daquilo que a torcida espera desse espírito do time? Às vezes a torcida gosta dessas vitórias no sofrimento, a gente faz de tudo para não sofrer tanto, mas às vezes acontece, foi importante essa vitória com um a menos, a gente mostrou que nosso time não é só técnica, tem jogadores com muita vontade, muita raça, e a gente está provando a cada dia isso, agora é descansar, a gente sabe que foi um jogo muito pegado, e ver como a gente chega para o domingo, ver o que o professor vai fazer para que a gente possa entrar com a melhor equipe possível no domingo e conseguir esse título. Falando do gol, Renê, é aquele famoso gol que pegou na veia? Verdade, ali quando eu bati na bola eu percebi que tinha acertado um belo chute e graças a Deus eu consegui fazer mais um belo gol de fora da área. Renê, a torcida se elegeu o craque do jogo na Globo, você acha que foi uma da sua melhor atuação com a camisa do Flamengo? Acho, acredito que não, acho que tem umas partidas que eu acabei jogando um pouco melhor, mas a gente sabe que tem jogos que às vezes a vontade, a pegada nos faz ficar um pouco mais acima do nível, mas acredito que o time fez um grande jogo, mesmo com a menos, a gente combinou no vestiário que a gente ia ter que correr cada um dobrado pelo Bruno Henrique, é um cara que nos ajuda bastante, felizmente foi expulso.